O complicado foi o começo do campeonato. A gente teve uma arrancada boa. Aí depois você sabe também que no time grande tem a pressão, mas também quando você começa a jogar bem, a moral fica lá em cima. E muitos jogadores vinham sendo contestados. A partir do momento que o time começa a ganhar, os jogadores começam a jogar mais solto, a mostrar a qualidade. A partir do momento que rola a bola, o momento do Palmeiras é muito bom, acho que não tem por que eu ficar pensando lá. Estou pensando aqui no Palmeiras, tento jogar cada jogo como se fosse o último. Foi o Palmeiras que abriu as portas para mim no momento complicado que eu estava vivendo. Então se hoje eu estou indo para a Itália, eu devo muito ao Palmeiras. Não sei, a gente teve bons momentos com a nossa defesa há bastante tempo já, com o Maurício Ramos, agora com o Thiago, né? O Leandro Amaro também quando jogou foi bem, né? Dependente de quem jogar, acho que o sistema defensivo do Palmeiras vem bem. Não fui injustiçado. Claro que quando você perde alguns jogos, é sempre zagueiro, goleiro, o sistema defensivo que acaba levando a maior culpa. E você tem que estar acostumado com isso. Não me sinto injustiçado aqui não, sempre fui muito bem tratado no Palmeiras. É claro que eu quero sair daqui com título, né? Não, não, tem que ficar lembrando, é só... E aqui a gente não tem muitos jogadores com essa euforia, não. Acho que não pode confundir, acho que... Acho que a alegria tem que existir, né? No dia a dia do trabalho, a gente conseguiu vencer um clássico no domingo, e é normal ter uma alegria dessa. Mas o nosso comandante não vai deixar esse oba-oba partir dos jogadores. Acho que o oba-oba deixa para os nossos torcedores que tem que estar felizes, sim, né?